Queria um daqueles caminhos que anteriormente vocês são insistentes, hein gente? Você sabe que eu virei o campeão da bagaceira toda agora? Essa batalha aqui realmente existe na vida uma coisa chamada autoconfiança. O nosso amigo aqui, ele sabe que eu sou campeão. Ele já me enfrentou, antes eu estava muito forte já, mas ele insiste. Ele insiste, ele acha que vai ganhar. E é por isso, crianças, que não acreditem sempre nessa história de querer poder e conseguir. De que se você quiser muito, você consegue. Não, você precisa se preparar, né? Se não, não vai dar. Não vai dar, né? Com o Ingun nível 4 não vai dar, tá certo?